...perfeitos, aninhados um dentro do mundo, onde estava a ter descoberto os apoios invisíveis para as esferas dos seis planetas. Esta ligação entre geometria e astronomia podia, pensou ele, admitir uma única explicação. A mão de Deus matemático. Oh, 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 oh! Olha, olha, olha! Mas o intenso que eu tive com esta descoberta jamais pode ser dito em palavras, disse ele. Agora eu não fico mais abatido no trabalho. Passei dias e noites em trabalhos matemáticos até conseguir ver se a minha hipótese concordaria com as órbitas de Copérnico ou se minha alegria iria sumir em pleno ar. Mas não importa o que eu tenha tentado, os sólidos perfeitos e as órbitas planetárias não concordaram muito bem uns com os outros. Por que não deu certo? Porque infelizmente estava errado. O verdadeiro tamanho das órbitas dos planetas que conhecemos agora não tem absolutamente nada a ver com os cinco sólidos perfeitos, como mostra a descoberta posterior de Urano, Netuno e Plutão. Mas Kepler passou o resto da vida perseguindo esse fantasma geométrico. E aí